Música 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 Coletazinha do broco aí galera Tirando a fama aqui hoje Qual é a data de hoje? Dia 8 Do 7 de 2021 Broca na pegada Fazer logo a soltura aqui galera Queria oferecer Aqui para o meu amigo Evilazio Que é o dono do broca A A Vaniele A Jean A Tantica que está aqui comigo A Léo A Flávio A Caxim A Marco do Galo Piaba A A Michelle A A Josielso A A toda A quem mais aí? Deixa eu ver A E para toda a galera aí pessoal Show Broca aqui hoje Tirando a Fêmea